Olha só, quem foi que apareceu, hein? Jonas Arabizili, mais conhecido como seu arquiteto. Estou aqui na Casa Cor Ceará 2022. Fui convidado pela TV Unifor para ser o repórter especial. Então, missão dada, é missão cumprida sim. E eu estou aqui para mostrar para você que está em casa, acompanhando a gente, todos os bastidores da Casa Cor. A maior amostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina. Se você quer ver coisa boa, coisa bonita, a gente vai conversar com arquitetos, designs, vamos saber das tendências do mercado cearense e nacional, e também internacional, né? Então, você não pode sair daí, que eu vou te mostrar absolutamente tudo até o dia 27 de novembro, Casa Cor Ceará 2022. Bora? Agora! Ó, só lembrando, quem quiser ver essa obra de arte pessoalmente vai ficar mais encantado. Casa Cor Ceará 2022, até o dia 27 de novembro. Cuida! Vamos conversar com a Leissa, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifor, e ela vai contar para a gente a sua experiência aqui na Casa Cor. Leissa, como é que está sendo visitar a Casa Cor 2022? É a terceira vez, né, que eu estou visitando a Casa Cor, desde 2019. Então, é um prazer estar aqui de novo, prestigiando esse evento que é tão importante para a cena da arquitetura aqui em Fortaleza, e conhecendo cada vez mais a área, e dessa vez também visitando o ambiente da Unifor, que está aqui na Casa Cor, nesse evento. E também, estou muito feliz por estar prestigiando os professores, que participaram também do evento, e os alunos também, que são meus colegas de curso. Legenda Adriana Zanotto